Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de um nosso mundinho 2 E hoje, tamo de roupa nova, hein? Bom, pra quem não viu o último episódio, a gente fez a nossa nova casa aqui no Bioma da Neve Deixa eu dar uma mostrada pra vocês bem legal nela Bom, ela ficou bem bonita, se vocês querem ver com mais detalhe, vocês vão ver lá no último episódio Se você não viu o último episódio até o fim, você é muito bobinho, porque teve uma surpresa no final do episódio Que eu fiz a passagem secreta aqui, tipo, eu só mostrei a passagem secreta feita Porque eu e a Mozão gastamos mais de 6 horas fazendo isso daqui Eu fiquei 10 horas no bagulho de Redstone aqui, vi vídeo do Vinicius 3, vi tutorial de Grimm, vi tudo E me perdi a toda hora, Redstone não é mó forte Mas eu consegui fazer aqui, funcionando do jeito que eu queria E a gente fez essa sala de baús, que é um pouco parecida com a antiga Não, nada parecida, é uma sala de baús junto com o quarto, junto com o aquário, junto com o neve Tem boneco de neve, tem tudo aqui, se você não viu, vai no último vídeo Da próxima vez e até o final, se você viu o vídeo, né? Tá, eu queria um arco e flecha Ó, eu tenho um arco aqui com força 3, é muita coisa não, mas serve E ó, eu tô com flecha de lentidão, vocês podem ver É por causa que os esqueletos que a gente mata nesse bioma aqui, dropa essas flechas, não sei porquê Então, quem sabe uma farm no futuro? Enfim, deixa eu já guardar aqui a minha bota e começar a pegar minha armadura Que a gente vai ter que sair de casa agora O Creeper tá onde? Ah, não, 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 não Meu Deus Bom, como vocês viram aí na thumb, hoje a gente vai fazer um bloco customizado no Survivor Eu tô pensando em fazer o pistão, eu tenho uma listinha de blocos que eu separei que dá pra fazer Mas eu vou fazer o pistão Uma coisa que me deixou com vontade de fazer isso, fora aquele portal customizado que a gente fez Foi esse bloco de neve aqui customizado Bom, esse aqui é o bloco de neve e ele tem uma layer de neve em cima, ó Vocês podem ver pela risca, que é outro bloco, ó E se quebra, ele vira grama normal Mas, como a noite, não sei porquê, aparece muito Enderman aqui Algum Enderman pegou o bloco com neve e o bloco fica com neve na mão do Enderman Daí se a gente mata o Enderman, dropa grama Enterra assim, né? Grama, grama, grama Não é dirt, é grama Mas, ele colocou o bloco no chão e ficou assim Eu não sei exatamente como isso aconteceu, eu não sei ao certo Porque eu só olhei e tava aqui o bloco Mas, bom, dá pra ver que tá bugado Então, eu fiz uma camadinha aqui de vidro aqui em cima Pra quando vier a neve não tampar ele E, sei lá, vamos deixar ele aqui Tem mais coisa que eu descobri Primeiro é que a nossa casa é uma pista de corrida Olha isso Eita, eita Ó, esse lugar que tem gelo compactado aqui Eu peguei lá no bioma que tem lá pra trás Porque tava cheio de buraco essa pista de corrida Eu falei, a boca com ela aqui Ó, ó, ó a habilidade, ó a habilidade Ai, 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 não, 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 não Ai, que eu não cheguei a fazer Porque acabou o gelo E eu não tô com vontade de pegar mais Depois eu tenho que pegar mais Porque, olha, esse rio Cadê? É pra cá Ele vai um montão pra lá Eu nem sei onde que é o fim dele Mas, a gente tá no lugar que a gente precisa já Porque se vocês olharem aqui No último episódio A gente achou um iglu E, bom, eu dei uma olhada naquele iglu E eu achei ele bem bosta Eu explorei ele Mas eu não achei nada Vocês meteram um louco em mim Falando que era pra eu quebrar o carpete Tem uns comentários aí na tela aparecendo E vocês falaram que Se eu quebrasse algum dos carpetes daqui Ia ter alguma coisa Então, vamos quebrar todos aqui Vendo o que dá Ah, achamos Beleza, 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 beleza Ó, então, olha o sapão aqui Bom, isso é feito pelo próprio Minecraft Né, por mim e por vocês Então, eu vou sem medo Vamos ver no que vai dar Hum, ó, decorado Interessante, interessante Ó, um de vocês comentaram Que tinha villager Alguma coisa que... Ah, é, tem villager Ó, tem o villager normal E o villager zumbi É pra... Acho que é ensinando como Moldar os villager, né Aqui, ó Tem a poção de fraqueza que precisa E aqui vai ter a maçã, acredito eu? É, tem a maçã aqui E tem as pepitas, beleza Pra quem não sabe Tem como transformar Esse zumbi aqui, ó Que tá com os óculos Faz roupinha aqui de aldeão Em aldeão de novo Ó, vou mostrar pra vocês Como é fácil Quebra aqui Ataca a poção de fraqueza nele, ó E daí você clica com a maçã Bom, ele vai ficar fazendo Esse barulho aí E daqui a um tempo Ele vai virar o zumbi em vida Eu vou filmar pra vocês aqui Pra vocês verem como que funciona Boa! Finalmente Ó, ganhei até uma conquista Zumbiólogo Ele virou aqui Mas ele não pegou Nenhuma profissão daqui Não sei porquê E olha, ele veio com desconto Ele troca carne podre Pro esmeralda E esmeralda pro redstone, ó Já ajuda na parte de ter que Malhar não Minerar, né Esse aqui vem de roupa de couro Também é bom Porque a gente tá num lugar bem frio, né Bom, eu não tenho muita utilidade Pros dois nesse momento Então eu vou deixar eles aqui Se alguém tiver alguma ideia Alguma coisa boa que a gente possa fazer É só falar aí Parando pra pensar Aquela expressão Vai dormir com os peixes Agora faz sentido Já que tem a cama aqui do lado, né Pro vídeo de hoje Eu quero fazer o esquema do pistão Eu fiquei com vontade de fazer ele Porque eu tava lá no iglu Então vamos fazer ele Bom, pra fazer ele até que é simples Eu preciso de pistão E preciso de... Que seja com slime Não, não precisa ser de slime Mas eu quero que seja com slime Bom, vou pegar os slimes aqui Dois tá ótimo E agora eu tenho que pegar... O pistão Acabou meu ferro Mano, como que eu acabo meu ferro toda hora? Todo dia acabou meu ferro Todo dia Eu tinha pego um pack Ah, é pra eu falar nisso Tá vendo esses 40 diamantes aqui, mano? Aqui Tá tendo muito comentário Reclamando que eu queimei meus diamantes Então aqui, ó Pra vocês que reclamaram Aqui, ó Pronto Acabou o diamante, né Agora não tem como reclamar Que eu queimei meus diamantes Porque não tem mais diamantes pra reclamar, né Então agora Agora tá todo mundo feliz, né Tá Eu vou precisar arrumar ferro Pra conseguir fazer O nosso pistão Redstone eu tenho aqui Bloco de redstone eu tenho aqui Ahm... Eu vou precisar De observador Um, dois Pronto Aqui tá certo Agora o bloco de redstone tá aqui já Beleza também Agora só o pistão, né Deixa eu ver se eu tenho tudo pro tom mesmo Só pra lembrar que eu preciso Vou precisar de só ferro Bom, vamos pegar ferro rapidão Então a gente já volta aqui pra casa Tem caverna pra cá Vou explorar pra aquele lado Ver o que tem Bom, eu vou seguir no rio aqui Ver o que tem por enquanto Daí se a gente achar alguma coisa legal Eu mostro Ah, achei uma coisa legal aqui, ó Viu? Foi até que rápido Legal Ah, ferro Bom, eu vou pegar esses daqui também É bom sobrar do que faltar, né Nossa, mas eu não tô enxergando nada Devia ter trazido tocha Tá, acho que 10 ferro vai ser o suficiente Agora eu só tenho que voltar lá pra cima Caraca Caraca, que da hora Eu vim parar embaixo do lado Eu não consigo sair Preciso deixar uma parte que não tenha gelo Aqui Caraca, legal Aí dá pra atrapalhar o delete com isso, né, mano Dá pra fazer um chão tipo tudo de gelo aqui Fazer ele se afogar Tá, continuando Vamos começar Ah, eu peguei carvão Que bom Vamos começar esquentando aqui nossos itens Ó, hoje eu tô de bom humor Então eu já vou deixar as coisas arrumadas aqui Pra não dar trabalho pra ela depois, né Tá bom Temos tudo que a gente vai precisar já no nosso inventário Antes de eu fazer isso Eu queria tirar algumas pequenas dúvidas com vocês Que precisa de comentários, ok Então eu vou falar aqui agora Que outro bagulho é de boa de fazer Um Por favor, sugestões de onde colocar as lemas e o cavalo Tipo, faço uma área aqui Faço uma área pra cá, pra lá Ali na frente Onde que eu faço? Ideias, por favor Outra coisa Eu vou ter que refazer a farm de pesca Eu vou pesquisar se tem algum jeito melhor de fazer ela Se tiver algum jeito melhor de fazer ela Eu faço um vídeo Se não, eu só vou fazer ela e pronto Mas onde que eu posso fazer? Alguém tem alguma ideia também? E eu vou fazer uma fornalha industrial Mas eu vou descer até a Bad Rock Ah, verdade, né Tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Calma Fiquei de mostrar isso no vídeo Deixa eu só dormir Tá Agora vai ser um pouquinho difícil de achar o negócio Mas é por aqui Eu até não explorei direito pra vocês ficarem curiosos comigo Tá, estamos de armadura É mais ou menos por aqui Por aqui dá pra ver? Não, mas é por aqui Relaxa Segui de novo de Trasetosh Tá, assim eu nunca vou achar Vou ter que ir pela caverna Calma aí Bom, eu usei um bug aí Que eu sei pra achar esse lugar Mas eu não vou mostrar isso pra vocês hoje Por causa que esse negócio que eu usei Eu usei no vídeo que eu perdi Então eu vou esperar chegar o dia do vídeo E daí vocês verem no vídeo, tá bom? Então por enquanto só fiquem curiosos Como eu descobri pra achar isso, tá bom? Tava tão perto, né Por um bloco Vocês lembram que tava tendo um barulho muito chato de aranha Quando eu me mudei pra cá, né Eu não sei o quanto o editor deixou esse barulhozinho nos vídeos Mas tava tendo um barulho bem chato de aranha Eu fui atrás e eu descobri Temos um spawner de aranha Tanto que eu já iluminei aqui tudo, né Já tá meio cuidado Por causa que eu já vim aqui e eu já tampei Só que eu não explorei os baús nem nada Porque eu não queria que vocês roubessem Daí, agora eu acho que é uma hora boa pra contar já Mas esse era o motivo do barulho de aranha Enfim, temos um mob spawner aqui Qualquer hora a gente vem aqui e faz alguma farm com aranha Que outra vez a gente fez farm com aranha da caverna, né Então vamos ver se a gente faz com essa Tá, agora sim eu tenho tudo que eu queria mostrar pra vocês E eu posso começar a fazer o bug Porém, esse bug eu preciso de duas contas Então eu vou abrir o meu segundo Minecraft com aranha Aproveitando, eu peguei a minha vara de pesca Que tava perdida nessa conta, eu não achava Bom, pra fazer o bug até que é simples Só que eu não sou de fazer Eu acho que eu vou fazer aqui Bom, esse bug se consiste no quê? Eu queria um clock aqui rapidão de observador Pegar um pistão, virar pra algum lado E bugar o pistão Bom, o que eu tenho que fazer É colocar o pistão aqui nesse bloco Ao mesmo tempo que quebra esse Mas olha, vocês tão vendo Eu tô tentando quebrar, mas não vai Então tem um ângulo certinho Que dá pra quebrar E meu headset acabou a bateria Eu vou ter que achar esse ângulo E vou fazer isso, tá bom? Então vai ser um pouco difícil Mas bora lá Por isso que eu tô com duas contas Uma conta vai quebrar E outra conta vai usar o bloco Ah, mas como que você vai colocar o bloco tão rápido? Tem um jeito Calma, vai ensinar Bom, meu fone tá sem bateria Então eu não tô ouvindo nada do jogo Eu espero que não fique de noite Não apareça creeper Mas vai demorar O esquema que eu vou usar Pra ficar colocando bloco infinitamente É aqui em controles Eu vou mudar o botão direito Pra letra H, por exemplo Por quê? Se eu abrir o bate-papo do jogo E eu segurar uma letra Por exemplo, a letra J Primeiro vai uma E depois vai várias sem parar, né? Com o mouse Se eu dar um clique e segurar Ele só fica clicado Então eu vou usar a letra Pra bugar esse negócio E aqui no meu segundo mining, mano Eu vou ter que achar o ângulo certinho Que quebra aqui o bloco Tá Agora aqui Eu tenho que deixar tudo prontinho Pra ele começar a colocar o bloco Aqui assim, olha Bom, se tudo der certo Vai aí, vamos ver Não, não foi Tá Essa conta tem a mesma picareta Que a minha Só que essa aqui não tem remendo Eu não sei se os itens da conta Luís Estão do nosso mundinho Eu nunca sei de onde Que meus itens tem dessa conta Ah, é Tipo A minha conta secundária tem item Mas eu não lembro Tipo, exatamente como eu consegui E tal Enfim, eu vou subir aqui E eu vou lá pro lugar de novo Se tiver de dia Tá de dia? Tá A gente acabou morrendo Sorte que foi pra zumbi Porque se fosse pra aqui Ele ia estar tudo cagado Ó o Fenton ali morrendo De noite? Tá, eu vou dormir Calma, eu vou dormir da volta Tá bom, ó Eu pensei em um outro jeito De fazer aqui E se você apertar F3 mais T É assim, ó Ele vai carregar Todas as cesturas de novo E ele tem o bug De segurar os botões Eu vou testar A conta secundária Com ele quebrando o bloco Vamos ver se vai Cadê? Ó, eu tô aqui, gente Agora eu tô aqui, tá? Ó, eu aqui, ó Bom, eu só tenho que achar Um ângulo que dê pra que... Opa Eu tenho que achar um ângulo Que dê de eu quebrar o pistão Ó, dá pra vocês ver Nessa tela aí de vocês Que a quebração Tá passando pro observador Olhar bem no meio Mas pra mim aqui Na tela do outro Mine não tá, não Opa, achamos um lugar Vou esperar cancelar A quebração, né? Vacilei, galera Vacilei Desculpa, de novo Opa Nossa, agora tá indo rápido Tá, calma Eu vou ter que colocar O pistão aqui E ali bem rápido Tá Arrumei outro ângulo De quebrar Vou quebrar dali E agora eu vou tentar Colocar aqui reto Vai, só pra colocar Um lugar diferente, sabe? Vai, 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 vai Vai começar a quebrar Você me colocou? Eu mudei o botão Bom, eu fiz mais pistão Pra continuar tentando Foi, foi, foi Conseguimos Não tem problema Não tem problema Meu Deus Eu não acredito Que a gente conseguiu E eu consegui fazer isso Meu Deus do céu, mano Tá Finalmente foi Eu já dei um tapão Aqui naquela conta ali Pra ela não ficar Quebrando os bagulhos Quando fosse Eu consegui fazer a tempo Tá demorando, hein Eu não sei se foi em timelapse Se eu gravei O que que foi Mas agora que eu terminei De conseguir Eu parei de gravar Pra fazer de novo Bom Aqui Primeira coisa Que eu posso fazer É vir aqui Botar um bloco De Redstone aqui Quebrar Sem ginhoca E bom Aqui vai virar gelo Depois Não vai dar pra ver Acredito eu Posso colocar gelo Seca em volta E olha O nosso pistão Ficou legal, né Eu não me contento Eu vou fazer mais um Ah, eu vou fazer mais um Vocês acharam mesmo Que eu ia fazer só um Vai que os caras Tiram bug depois E agora eu vou fazer um De cima pra baixo Só não sei Eu vou ter que buscar bloco Eu acho Eu quero fazer um Tipo um pra cá E um pra cima Entendeu Eu vou fazer mais um bloco Pro lado Ele fica alinhado Fica legal, né Um lacinho, olha Tá, eu vou buscar bloco De apoio Que aqui eu tenho pouco E vou fazer mais pistão Que eu tenho um nessa conta Tem dois na outra Não sei onde que tá Se tinha tudo isso aqui Se perdeu o que aconteceu Mas tem que buscar mais Ah, e eu achei ferro nos baús A gente tinha ferro Só não tava achando Cadê, ó Tava aqui Ó, tem pistão aqui também Tem um montão de ferro Eu acho que quando eu tava Não, aqui não Eu acho que eu tava separando Os itens por episódio E eu acabei esquecendo Tem que ficar de olho No segundo monitor Porque da outra vez A conta morreu, né Ficou parado ali e morreu Tá, agora é o mesmo esquema Vou tentar gravar Time Lapse de novo pra vocês Só quero achar um ângulo Pra fazer isso agora Meu Deus do céu Vai dar trabalho Eu acho que eu vou colocar A conta ali em cima Pra ela quebrar esse pistão Que tá aqui Mano, tá começando a ficar fácil Eu já achei um ângulo Que dá pra quebrar o negócio Eu já peguei os pistões Que estavam naquela conta também Tá, a minha dificuldade Vai ser botar o pistão aqui Eu vou ter que segurar assim Olha Tá, tá tudo pronto Na outra conta Vamos ver se vai funcionar Clica Por favor, pega Por favor, pega Por favor, pega Por favor, pega Ah, não pegou Agora, vai Foi? Foi! Boa! Ah, e agora eu filmei tudo Tenho mais garantia agora Ó, gente Peguei aqui o gelo já Que a gente tinha guardado um pouquinho Tava num dos baldos aqui E aproveitei E queria mostrar pra vocês Que a gente tem um baú da bagunça novo Que a mozão fez Bagunça, bagunça, bagunça Bom, eu já desloguei minha outra conta Então agora não preciso mais muito Me preocupar com morte de mob Etc, essas coisas E agora a outra coisa que eu tenho que fazer É trocar esse bloco de lado Eu peguei o gelo compactado Pra trocar aqui também Pra ver se fica mais bonito Mas eu não acho que vai funcionar não Não mudou balsa nenhuma Mas ainda tá feio Mas, de qualquer forma Temos pistões modificados Você tem que tirar uma print aqui pra thumb Ó, gente Tá aberto pra outra Que tava com outra conta, hein E olha que legal O pistão aqui desse lado Ó, ele tá aberto normal E desse lado ele tá aberto Pela bandinha do pistão Aqui, ó Aqui, ó Por exemplo É um jeito bom de ver ali, ó Ó, vocês podem ver que pela altura do bloco Aqui ele não vai na altura inteira E aqui ele começa na altura inteira Então, mano Bugamos que é uma beleza o pistão Não dá pra bugar ele só reto assim Dá pra bugar tipo Uma ponta aqui e outra aqui Bom, vocês aprenderam o método aí Então quem quiser pode fazer É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente É nóis Até o próximo vídeo Que eu vou fazer uma farm E falou e... Oba Faz bater o nosso modívio que tá aí do lado Uh!